Fala Jurássicos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês a continuação de Rocketboard Jurássicos, sim cara, Rocketboards aqui no canal nesse labirinto, então vamos dar continuidade aqui ao nosso gameplay. Quase que eu fiz besteira ali, quase que eu fiz besteira, ainda bem que o negócio parou só na cara do bonequinho e não fez nada, que coisa linda, pegar aqui agora sim, vamos pegar o cartãozinho azul, o cartãozinho azul é para cá galera, então vamos ver o que tem né, olha só, Dread, olha o negócio passar. Cara, não estou entendendo isso aqui, por que não passa minha bala velho, como assim man, por que a minha bala não passa tá ligado, eu vou morrer para o maldito ali velho, por que a minha bala simplesmente bubou, tá ligado. Morreu, morreu né, morreu, 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 agora sim, agora por que, não sei Jurássicos, não me perguntem que eu não sei. Tá, aqui não tem nada, olha que interessante, quase que eu caí bonitamente. Hum, vou continuar com essa daqui, porque aqui eu tenho que evitar a fadiga. Eu estou com pouquíssima vida. Cara, quando quiser falecer querido, faz a boa, entendeu? Ah, vida, que coisa linda, tem uma parede aqui velho. Ah, eu dei a volta Jurássicos, olha aqui, aqui é o começo velho. Bom Jurássicos, agora é o que... Olha a evolução deles, agora é o seguinte galera, nós temos... Eu vou descer aqui, eu tenho que descer aqui para ver o que tem aqui Jurássicos. Vou pegar a vidinha aqui, não, a vidinha não há... E aí cara, como é que tá? Como é que vai a família, beleza? Boazinha? Eu estava pensando em dar a volta, olha só o raciocínio da criança. Não precisava dar a volta, quer dizer, eu dei a volta teoricamente né Jurássicos, mas vocês entenderam né? Descidinha marota. Nossa, isso aqui é muito hard. Ah, ainda me pegou. Calma maldito. Esse, falece aí. Nossa, eu vou morrer aqui velho. Ah, agora sim, matou. Momentos de silêncio, porque sabe a concentração tem que aumentar Jurássicos aí, agora sim. E eu vou morrer bonitamente cara, mais um tirinho já era. Vida. Muito me interessa. Nossa, que medo desses camaradinha velho. Como assim mesmo? Ah, tirei nele por trás. E aí cara, beleza? Como é que tá? Agora sim Jurássicos. Agora fica tenso, porque esse carinha eu só consigo atirar atrás dele. Então eu tenho que ir atrás do carinha pra poder atirar. Vai ficar muito hard isso aqui galera. Deixa eu dar uma subidinha marota aqui. Eu já vi que tem vida. Eu vou primeiro... Ah, tempo de surra. Eu vou primeiro pegar a vidinha aqui, porque a vidinha eu tô precisando. Beleza. Deixa eu voltar aqui marotamente. Descidinha marota. Eu posso subir aqui, não posso subir aqui. Eu não posso subir aqui, não posso subir aqui. E agora? Ah tá. Tem um caminho por cima, seu burro. Tem um caminho por cima velho. Minha nossa. Caminhozinha que maroto. Nossa. Desculpa aí galera. Aqui. Nossa, de novo tu velho. Fazer o seguinte. Eu vou com uma pistolinha. E aí. Beleza? Como é que tá? Como é que vai gordinho? Quer falecer bonitão? Beleza. Só dar um olhazinho maroto ali no gordinho. Esse aqui não precisa. Esse aqui a gente pode dar porrada à vontade nele. Porrada não, né? Atirar no camaradinha, né? Eu vou cair? Não vou cair. Calma aí. Nossa. O gordinho vai vir. Nossa. Esse gordinho é muito hard, velho. Não. Eu morri. Jurássicos. Não. Eu morri. Eu ia dar credito de uma coisa dessa. Passar aqui. Jurássicos. Eu acho que a ideia mesmo é eu passar direto aqui. Não vou nem perder muito tempo aqui. Nossa. Sério? Sério, gordinho? Chega aí, gordinho. Nossa. Cara, que bicho chato, velho. Fica lá do outro lado. Ninguém te chamou aqui. E aí, gordinho? Vai ficar aí em cima mesmo? Eu falando... Chamando o cara de gordinho como se eu não fosse gordinho, né? Tá. Aqui abre alguma coisa? Não abre. Tenso. Tenso. Era pra ter um carinha aqui. Não tem. Que coisa boa. Agora sim, maldito. Vai falecer. Maldito. Morre, maldito. Maldito. Eu tô voltando com a caixinha. Nem sei se é pra mim trazer a caixinha, mas eu acho que é. Como eu não levo dano de altura, coisa linda. Agora sim. Agora eu posso subir aqui bonitamente. Decidinha. Ó. Parece o símbolo do... Desce a letra? Ó. Jurássicos. Nossa. Que susto que esse bonequinho dão, velho. Boa sorte, velho amigo. A informação que tenho deve chegar aos outros. Vá agora. E o vejo do outro lado. Beleza. Eu tenho que dar cobertura pra esse passarinho ali, tá, galera? Ele tá vindo ou não? Chega aí, queridão. Chega aí com nós. Chega com nós. Pegar a vidrinha. Eu tenho que dar cobertura aqui porque esse passarinho vocês vão ver que é muito útil. Chega aí, chega aí. Cara, que sorte, Jurássicos. Sai. Que sorte. Tô pegando tudo. Aí, beleza. Chegamos. Que sorte que o cara jogou pra frente. Ei, cara. Sou eu. Deixa eu me passar. E eu também, né? Ok. É, agora passamos, galera. Olha só. Nós precisamos dar aquele carinha ali mesmo, tá, Jurássicos? Hum. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, bonito. Aham. Pra cima. Pra chegar nesse camaradinha aqui. Ele vai abrir a porta pra gente. Porque ele é gente boa. Isso. Olha aí. Tamo controlando. Uh, camaradinha. Ei. Nossa. Tá bom, querido. Se a força é muito útil. Muito obrigado pelos teus serviços. Tá. Eu consigo vir aqui, Jurássicos. E pular aqui. Ih. Ele se agarrou. Ah, tá. Ah, cara. Eu vou ter que ver, Jurássicos. Ah. Eu vou ter que ver. Infelizmente, eu vou ter que subir aqui pra ver. Porque se eu não subir aqui, não tem graça. Sério? Sério? Que é só isso, velho? Que desânimo, mim. Como assim? Desculpa, galera. Eu não sabia que era só aquela lei. Se eu souber. Isso porque eu já gerei. Já gerei. Isso porque eu já zerei o game uma vez, né? Vida. Vida e munição. Tô cheia. Eu vou deixar aqui. Aquele nosso esqueminha de sempre, Jurássicos. Vamos deixar os itens. Porque se a gente precisar passar aqui de novo. Ah. Tá. Cara. Eu vou ter que fazer isso aqui. Não. Ele não tem nada ali. Não tem nada. Vamos continuar seguindo. É. Pulinho. Cai. Vamos subir aqui nesse jeep. Nossa. Cara, eu confundo demais, galera. Esses passarinhos com os inimigos. E agora, uma AK-47 pro nosso deleite. É muito da hora ele fazendo carinho na arma, Jurássicos. Dá pra pular ali direto? Isso. Passou pra chegar com o camaradinho aqui. Dá um... Nossa. Que medo. Ah. Dá pra subir aqui. Olha. Tá. Tem um cartão vermelho aqui embaixo, Jurássicos. Tá. Mas eu acho que eu tenho que vir pelo outro lado. Meu instinto gamer tá falando isso. Ai. Falece aí, queridão. Eu quero ir aqui por cima. Isso. Dá pra vir aqui por cima. Isso é muito importante. Tem nada. Sério? Que eu não consigo ir pro outro lado? Eu tô abertando pra ir pro lado, tá, galera? Não tem nada, velho. Não acredito. Mas nem que a vaca tuça chega ali. Ou. Ele está aqui. Solve o alarme. Eu acho que foi treta, galera. Fica aqui no cantinho, marotamente. E. Chegou o Big Boss. Eu não acredito nisso. Ele está. Ele já está morto. Bruno. O que você vê? Ele está preso como um franguinho. Rápido. Envie-nos a primeira onda. Ah, tá. Aqui é uma série de hordas que a gente vai ter que enfrentar, tá, Jurássicos. Então. Aqui, basicamente. A gente vai ter que sobreviver a algumas hordas de inimigos. Pega aqui as arminhas. Eu tenho que pegar essas munições. Eu tenho que ficar indo para um lado e para o outro. Ai. Nossa. Eu fui para o lado errado. Não adianta atirar. Só vou gastar munição e atirar neles assim. É isso. Passou os dois. Agora atira no um. Ah, já matei? Beleza. Já matei o cara. É muito bom saber disso. Manda. Manda mais. Onda 3. Mate. Opa. Ai. Aê. Ah, tá. Não adianta atirar nele. Isso. Vem. Agora falece. Me dá munição. Manda onda 4, maldito. Tô te esperando. Ele já está morto. Onda 4. Smag. Ah, não deu. Ai, eu ia passar por ele. Nossa. O ruim é que não dá para passar pelos carinhas jurássicos. Isso daqui é muito tenso, galera. Vou chegar aqui de novo e já volto. Com 1, tu consegue, né? Com 1, eu quero ver vocês me detonar agora que eu matei esse maldito. Certamente ele deve estar morto agora. Não tô, não. Onda 5, tá ligado? Nossa, tem que ser muito rápido aqui. Vai matar esses dois. Isso. Nossa. Sério? Sai. Sai daqui, maldito. Morre. Munição. Tô precisando. Quem que vai vir? Quem que vai vir? Acho que é melhor ele. Mas é, tu vai correr? Tu vai arregar, queridão? Vou matá-lo em outro momento. Aham, vai. Só porque tu quer, né? Chega aí. E agora? Uh, uma caixinha jurássicos. Bom, mas deixa eu ficar aqui em cima da caixinha. Mas nós vamos ver o que acontece no próximo vídeo, galera. Não esquece daquele joinha e favorito para ajudar na divulgação. Se é a primeira vez no canal, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe também nas redes sociais, que isso me ajuda bastante. E eu fico eternamente grato. E a gente se vê, lógico, no próximo vídeo. Valeu, jurássicos. Até mais. Até mais. Tchau. 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 Tchau.